Economize água, lembre o que eu disse Ora, tenha paciência, use a consciência, não desperdice Vai tomar banho, limpar o coqueiro, se ensaboe primeiro Só depois abre o chuveiro Lavar a louça, me ouça, antes de abrir a torneira Retire toda a sujeira, não tem gobeira E claro, Gastão! Claro! Clarinha! Governo de Brasília Brasília no rumo certo Use a consciência, não desperdice Obrigado!